Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawk, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera vamos trazendo aqui mais uma tática com o time brasileiro para o PES 2019 pessoal hoje nós estamos aqui com o time do Galo, o Galo doido aí, que é um time que o pessoal pediu bastante para fazer a tática fui jogar com o time do Galo pessoal, joguei tanto campeonatos offline quanto online também e é um time que tem sérios problemas na parte física pessoal, é um time bom até, no primeiro tempo principalmente um time que tem até um banco de reserva muito legal, mas é um tipo de time que você vai ter que saber mudar ele para o segundo tempo então eu vou dar até umas dicas aqui de substituição, então vamos lá pessoal, começando aqui pelo goleiro Vitor goleiro muito bom, um dos melhores goleiros aí de times brasileiros no jogo é um goleiro que não compromete muito ali atrás, mas também não esperem muito dele, tá galera na vida real é um goleiraço aí, mas aqui no jogo a Konami vive cagando nos goleiros brasileiros mas o Vitor é um bom jogador pessoal, a linha de zaga no geral, ela não chega a ser tão ruim o principal zagueiro aqui ainda é o Leonardo Silva, que é um zagueiro bem alto, zagueiro muito bom na bola aérea mas a parte física deixa a desejar pessoal, um zagueiro que não é também um lento, lento, tem 70 de velocidade, 64 de explosão não dá para você jogar muito com a linha adiantada com o time do Atlético Mineiro porque se sobrar um adversário aí nas costas, você não vai mais pegar aqui pela direita tem o Felipe Santana, que tem a vantagem de ser também lateral direito é um zagueiro que tem velocidade, tem 78 de velocidade, 72 de explosão, mas a parte física também é ruim pessoal pela esquerda tem o Gabriel, que é um zagueiro também, é um pouquinho aí mais leve né, o Gabriel é um zagueiro que tem até uma boa velocidade, 78 de velocidade, 77 de explosão, contato físico e impulsão e a parte física dele é melhorzinha pessoal eu coloquei o Gabriel aqui nas costas do Fábio Santos, porque esse lado aqui fica um pouquinho mais exposto né o Fábio Santos vai fazer o corredor pela esquerda e vai precisar de um zagueiro de mais movimentação por esse lado mas fica uma dica aí para a galera tá, seja qual for o time que você for enfrentar põe o Gabriel do lado do atacante mais rápido se for um time europeu não vai adiantar muito né galera, ele é rápido mas nem tanto só que dá uma melhorada aí na movimentação para cobrir a lateral aqui da grande área é o que dá para fazer na zaga pessoal, infelizmente quem for querer encarar jogo online com o time brasileiro vai preparado porque vai ter que saber jogar muito muito na zaga e a zaga do galo nem é tão ruim assim para os padrões do Brasil aqui pessoal na lateral esquerda tem o Fábio Santos, que é um jogador que eu gosto bastante é um jogador que bate bem e falta, cruza bem e a parte física dele é muito boa ele tem aqui galera, passeiro baixo que ajuda no cruzamento e também especialista em pênalti é um bom jogador aqui para fazer o corredor pelo lado esquerdo do campo aqui no meio galera tem a dupla de volantes, o Lucas Cânido e o Elias tá volante é o que mais tem no time do galo pessoal tem volante leve, tem volante de saída de jogo, tem volante merda, tem em tudo galera tá o Lucas Cânido na minha opinião é o volante mais equilibrado porque ele é um volante que joga bem com a bola no pé, é um volante que tem um bom toque de bola você vê que ele tem 71 de controle, tem 70 de passe alto e é um jogador também que é bom na marcação pessoal tem velocidade, 78 de velocidade, 75 de explosão desarme dele é 70 e a parte física dele também fica na média ali você olhando outros casos aqui pessoal, você tem aqui o Arouca que é um volante mais de marcação, tem também um bom toque de bola e a parte física não é tão ruim é um volante que você pode substituir também é um jogador que eu gosto também o Arouca pessoal eu não sei o que aconteceu, mas na minha opinião o Lucas Cânido jogou melhor com o jeito que eu joguei tá, mas fica a critério de vocês aí o Arouca também é um excelente jogador tem o Adilson que é um volantão bem lento tá esse aqui eu não aconselho vocês a usarem, é muito lento, deixa devagar mesmo tem o Gustavo Blanco aqui também que tem um zagueiro, é um volante mais de velocidade mas tem pouca marcação, é bom também na resistência né é um volante mais de saída de jogo né eu acho que ele é melhor até de meia delegação do que de volante e tem o Iago aqui também que é bom na marcação e tem uma velocidade mas toque de bola é horrível pessoal eu não sei galera, eu fiquei entre o Lucas Cânido e o Arouca tá, eu achei que o Lucas Cânido é melhor na marcação mas fica a critério de vocês aí meia delegação pra mim o Elias é o melhor além de tudo ele é meia versátil ele se movimenta muito pelo meio campo o Elias tem um bom toque de bola e a parte física dele também é boa galera 82 na resistência não é uma maravilha mas é o que tem né e aqui pela direita galera o Cazares fazendo corredor pela direita tá o Cazares é um jogador muito bom ele tem bastante toque de bola ele cruza bem também que combina com esse time do Galo porque o Ricardo Oliveira é muito bom cabeceador pessoal então é importante você ter jogada pela lateral com jogadores que cruzem bem é uma das armas do time do Atlético Mineiro o Cazares também tem uma boa velocidade conduz bem a bola e a parte física dele é muito fraca galera é um jogador que tem que sair no segundo tempo infelizmente ele tem passe na medida e tem também passe aéreo baixo o Cazares pode sair no segundo tempo galera pra entrar ou o Roger Guedes ou pra entrar o Eric ou pra entrar também o Patrick você tem várias opções tudo depende do jeito que tá a partida se você quer mais consistência no meio campo põe o Patrick pra melhorar fisicamente no corpo é um jogador mais corpudo o Patrick é um pouquinho melhor também na velocidade o Roger Guedes é um jogador mais leve que eu acho melhor colocar no lugar do Luan no segundo tempo mas fica a critério aí de vocês tá pessoal e tem também o Eric que é correria pura pessoal não é um bom jogador pra conduzir bola não é um jogador bom pra tocar bola mas é um cara de bastante velocidade então fica a critério de vocês aí o Cazares é o mais completo de todos aqui pela direita aqui no meio atacante pessoal tem o Epascual que é um jogador aí que ele é genérico mas eu acabei de esquecer o nome dele mas ele é um jogador venezuelano do time do Galo que eu acho que tá até emprestado pessoal mas aqui no jogo ele continua é um jogador muito bom na cobrança de falta em bola parada é um cara assim que não dá pra deixar de fora do time pessoal é uma das armas do time aí principalmente nas cobranças de falta tem muita condição de bola 85 de equilíbrio ali ó tem velocidade e bate muito bem também escanteio pessoal tem curva pra fora malícia, folha seca chute com o peito do pé bate bem em DR2 também é um cara que é muito bom aqui nesse time do Galo e que deve sair nas futuras atualizações aí do jogo pessoal então quem tiver vendo essa tática aqui depois de um tempo que eu fiz ela aqui no canal não sei se vai encontrar mais o Pascual no time do Galo mas é um bom jogador aí pra deixar de titular no pano de ataque Luan e Ricardo Oliveira galera o Luan é um jogador muito veloz também tem 87 de explosão finalização dele é 72 ele tem drible e ele também tem uma boa parte física aqui no Galo meu amigo tendo boa parte física já é algum milagre né galera o time morre muito no segundo tempo então o Luan é um jogador importante nesse quesito aí tem espírito guerreiro é um jogador também que dá o sangue durante toda a partida como é na vida real né é pro segundo tempo pessoal se ele cansar dá pra colocar o Roger Guedes no lugar é um jogador que substitui na velocidade também na finalização é o toque de bola até melhor do que o do Luan o Roger Guedes e também você pode substituir pessoal é pelo Clayton também que é um jogador de muita velocidade também jogador de condição de bola é parte física dele também é boa o Clayton você pode colocar até de centroavante quando o Ricardo Oliveira cansar tá é um cara assim que você pode usar ele em todas as partidas aí pra ser um décimo segundo jogador do seu time centroavante o Ricardo Oliveira né pessoal é um jogador aí que mete muito gol tem 85 de finalização é um bom atacante tá é um jogador que pros padrões aí de times do Brasil ele é muito bom mas a parte física dele também deixa a desejar pessoal tem 70 de overall de resistência não chega a ser tão ridículo né ele era até pior em outros jogos aí mas é um jogador também que é no segundo tempo morre pessoal é um desafio tá jogar com o time do Galo é foda galera principalmente online aí não é fácil a coisa o time morre mesmo então é importante também é jogar tocando bastante a bola evitem ficar correndo muito com os jogadores tá vai vai jogando principalmente aí de toquinho em toquinho pro time não forçar tanto assim você consegue ter um pouco de de projeto de time aí pro segundo tempo tá pessoal porque depois que o time morre é brabo de segurar eu joguei 5 jogos online no modo amistoso dos 5 jogos pessoal ganhei 2 ganhei 2 perdi 3 tá foi assim a coisa mas desse jeito aqui foi o jeito que eu melhor joguei tentei o 4-3-3 tentei até 5-2-3 também que é a tática que eu usei lá com o Palmeiras essa aqui foi a melhor pessoal foi a que deu pra controlar mais o jogo as partidas que eu perdi dei trabalho também mas perdi no cansaço né então é um time difícil de jogar com ele online mas não é um time ruim pessoal aqui no campinho tem um contra-ataque passe curto centro manter formação alcance do apoio no 2 é o que eu tô falando é manter o time perto e tocar bastante a bola na defensiva galera nós vamos jogar na retranca meio campo tradicional linha defensiva no 4 e a densidade pessoal é lá em cima nós vamos jogar no 8 tá time bem fechadinho no meio mesmo pra não tomar muito passe de triângulo é usem bastante também nas avançadas o invadir a área pro time quando perder a bola recompor mais rápido tá galera isso ajuda também uma outra alternativa aí se você tiver ganhando a partida no segundo tempo aí você fazer assim também ó mete meio campo joga com o Ricardo Oliveira sozinho na frente recua bem aqui é joga assim tá galera não não fique com frescura no rabo pra tentar segurar o resultado porque é o que dá pra fazer com o time do Galo é isso aí galera não é um time que tem força no segundo tempo então se você entrar perdendo já complica tá sugiro também que vocês façam aí no time as três substituições de uma vez só pro time ganhar mais força também no segundo tempo não fica pondo um jogador depois põe outro que não vira nada galera tá põe três de uma vez que já dá um gás no time e você consegue dar um fôlego aí no segundo tempo beleza pessoal tá aí o time do Galo time bem legal sou fanzaço aí da torcida do Galo abração pra todo mundo valeu galera e vida longa ao Fute Rock valeu fui